Música Calma, isso daqui não é um clickbait mano, isso aqui realmente é eu entrando na Deep Web sem censura Mas é lógico que essas coisas da Deep Web sem censura, como hackers e mais umas coisas bizarras aí Então deixa o like pra poder me ajudar, se inscreva no canal se você é novo por aqui e vamos lá Música O primeiro site se chama Hentia Hacker, na tradução alugue um hacker Eu já mostrei ele aqui no canal uma vez, mas não custa dar mais uma olhadinha aqui e mostrar pra vocês e tal Aqui na introdução tá falando que ele trabalha com isso daqui desde os 16 anos e tal, com engenharia social Que eu já vou explicar o que que é E antes ele trabalhava só pra pessoas específicas e agora ele criou o site e está aberto pra todo mundo Engenharia social pra você que não sabe, é a habilidade que algumas pessoas tem Que é de você conseguir informações apenas na base da conversa ou com elementos e tal Por exemplo, você entra em um site falso, aí na internet normal, você quer comprar um iPhone O site é todo bonitinho, ele tem todo um esquema de contato e tal, quando você compra você recebe um e-mail e tal Mas é um site falso e você acreditou porque ele era todo bonitinho, porque ele era bem feito Isso é efeito da engenharia social Ou quando os malucos ligam pra você pedindo pra confirmar conta de banco e tal Quando na verdade é alguém da cadeia que tá ligando pra poder roubar suas informações O cara tá usando engenharia social Engenharia social é a arte da enganação, resumidamente E aqui embaixo ele tá falando das habilidades dele Tá falando que ele vai fazer o que você pedir Se você pedir pra acessar uma conta, ele vai acessar Se você pedir pra destruir uma vida ou uma empresa, ele vai fazer isso Só precisa pagar, né? E aqui embaixo tem os preços Aí vai parar de batucar, ô filha da puta Trabalhos pequenos pra hackear e-mail, facebook, instalar trojan, fazer DDOS 250 euros Trabalho médio Acabar com a vida de alguém, espionar, hackear algum site, DDOS pra site grande 500 euros Mano, caro pra porra E trabalho grande Que ele pode fazer DDOS ou vários trabalhos pequenos Bacana, né? Você achou interessante o site? Agora vou te mostrar um bagulho aqui que cê é louco Cê tá louco, Juliana? Se liga aqui, companheiro Tá aqui o link do site O cara colocou, é o mesmo link que eu usei pra entrar E ele tá perguntando se esse site é real ou não E aqui embaixo, scan O cara colocou 150 dólares aqui E não, ele não recebeu nada Ele perdeu O outro maluco aqui comprou um serviço há 4 dias E não tá funcionando mais nada O dono do site não tá respondendo ele Ó, outro maluco aqui, ó Perdeu 200 dólares Eu fui escamado Escamado é enganado Não use Ou seja, o pessoal queria contratar esse site aqui Pra poder fazer uma engenharia social E outras pessoas pra poder roubar informações E acabaram caindo numa engenharia social Olha que bacana Por isso que eu falo A Deep Web parece ser um lugar muito obscuro Um lugar muito perigoso Mas na verdade a galera só quer roubar o dinheiro dos outros, mano Ou seja, é um site bem feito Uma boa engenharia social Que funcionou O cara deve tá ganhando uma boa grana Esse aqui é a mesma coisa O cara aqui tá falando o que ele consegue fazer Esse aqui tem bastante coisa que dá pra fazer E aí você coloca aqui o seu e-mail E o serviço que você quer Vamos colocar E-mail Vou colocar Asfarifas Arroba Foratemer Foratemer Tem uma postagem Tem até coisa aqui falando sobre botnet Botnet pra você que não sabe É computadores sequestrados basicamente Você coloca um vírus no computador de alguém E aí você consegue controlar o computador da pessoa remotamente Você consegue comandar vários computadores juntos Pra poder, sei lá, entrar todo mundo ao mesmo tempo em um site E o site cair por conta de ter muitas pessoas entrando Esse aqui é um site um pouco mais engraçadinho Ele tenta ser engraçado Que é um Old School Hacker Tools E é basicamente o seguinte É um site falando sobre como que é um Hacker Old School As suas ferramentas Pra você que não sabe O termo Old School é como se fosse o início de tudo Como que eram os hackers no início O hacker raiz E aqui tá falando os bagulhos que ele comprou tal Quanto custou E aqui a gente consegue ver uma foto dos equipamentos dele Caderninho A chave pra poder arrumar Poder abrir o computador O computador aqui Rádio pra poder se comunicar Pilha deu, um monte de moeda Bateria Disquete aqui Mano, eu tinha uma caixa cheia de disquete Eu não sei onde foi parar E aqui ele tá contando cada item Tem até foco de artifício aqui Pra você usar como sinalização de que deu merda De que tem polícia chegando Ele mostra todo tipo de equipamento que um hacker ou Old School usaria E aqui tem as fotos mais fechadas Você pode ver aqui, ó Cabo VGA pra cabo DVI Cabo de... Pra você transferir força Aqui um dos PCzinhos O PC fechado Telefone aqui super tecnológico Você é louco, mano E da hora que você parar pra pensar E tudo isso daqui Toda essa porra que tá na foto aqui Pode ser resumida Nisso Em um celular Em um celular você faz anotação Você guarda coisas Você tem acesso à internet Você pode conversar com as pessoas Você pode usar a bateria do celular Pra carregar outras coisas Ou seja, a pilha não serve mais nada Dinheiro Você tem internet aí Você pode colocar no Paypal Ou seja, a evolução do mundo É uma maravilha, não é mesmo? Esse site aqui não faz o menor sentido Tem a foto aqui de um pássaro Com um contorno em volta dele Umas nuvens Escrito aqui UI 2K Se eu não me engano Clicando aqui no pássaro Você vem pra essa foto aqui Onde tem um monte de... Qual que é o nome desse bicho? Tucano? É esse o nome? Não sei, não lembro Aí você tem duas opções Você pode clicar ou aqui nos tucanos Ou nesse livro Vamos clicar nos dois Primeiro aqui no tucano A gente tem uma visão linda do espaço Com foguetizinho aqui Vamos clicar no foguetizinho Tá, a gente voltou pra uma página diferente Aqui com os tucanos E de novo com o livro Vamos no livro Tá, o livro levou a gente pra cá Mas calma Vamos no tucano Porra é essa, véi Que? Beck Ué, me levou pro site diferente agora Caraca, mano Ué, cada um faz uma coisa? Carai, cada um faz uma coisa Beck Agora tá chovendo aqui Parece Minecraft essa porra Olha isso, mano Welcome to my cave E tem aqui uma caverna toda pixelada Negócio iluminati aqui Um negócio parecido com um recrutamento iluminati Tem todas essas porra aqui, mano Olha isso, véi Matar alguém de epilepsia É um site muito bizarro, mano Não faz o menor sentido esse negócio aqui Abraço e tchau! Tchau